E acaba de ser confirmada a prisão do terceiro suspeito ligado ao caso da cantora gospel Sara Mariano. É o que você confere aqui no blog da cidade, mas antes se inscreva no nosso canal. O suposto motorista de aplicativo, identificado apenas como Gideão, é o terceiro suspeito preso. Ele conduziu o carro no qual a vítima estava momentos antes de seu desaparecimento, no dia 24 de outubro. O veículo usado na ocasião não era dele, mas sim de um vizinho, o empresário Hugo Ricardo Cora, conhecido na comunidade evangélica como Apóstolo Hugo. No primeiro depoimento prestado à polícia civil, Gideão afirmou que apenas levou Sara Mariano até um ponto de encontro, onde ela entrou em outro veículo ocupado por um homem e uma mulher, mas ele não sabia identificar quem eram as pessoas. Posteriormente, ele foi liberado. No entanto, Gideão foi preso hoje por sua suposta participação no crime. Até o momento, a polícia civil não informou qual a participação exata de Gideão, mas ainda deve cumprir novos mandados de busca e apreensão. Então, pessoal, está confirmado aí a prisão de mais duas pessoas no caso da cantora Sara Mariano. E detalhes, todos eram amigos. O bispo Zedoc, o Gideão, todos eram amigos da pastora Sara Mariano. Que absurdo, hein? Um escândalo no meio evangélico. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade. Portanto, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma informação.